Começa agora mais um Síndico em Ação, um programa pensado pra você do mercado condominal. No programa de hoje, vamos falar da nova fase do mercado condominal. O que eu chamo de baby boom do mercado condominal. Pra quem não é familiarizado com esse termo baby boom, é um termo genérico pra qualquer crescimento demográfico de alguma situação ou alguma coisa. E foi exatamente o que passamos no mercado condominal nessa pandemia. Mudamos tudo, tudo mudou, tudo melhorou, tudo cresceu. O síndico de hoje já não pode mais ser o síndico de antigamente. Temos que ser síndicos mais antenados, sermos síndicos mais preparados, sermos síndicos mais presentes, sermos síndicos mais comunicativos. Falaremos de tudo isso a partir das próximas semanas que entraremos aqui no nosso programa. Fiquem atentos. Pra vocês terem uma ideia do tamanho do mercado que tínhamos antes e o tamanho do mercado que vamos ter a partir de agora, antes da pandemia falávamos de 142 bilhões de reais. Aí quando você entende que dentro da pandemia tivemos uma internalização de mercados, de tecnologia, de serviços, de atendimento a moradores, certamente esse valor ou quadriplicou, ou quinduplicou, ou foi pra muito mais. Temos um mercado emergente na mão. Temos muita coisa pra fazer. Uma das coisas bacanas dessa pandemia foi a aceitação dos mini-mercados nos condomínios. Já era uma demanda que existia para os condomínios, mas a partir da pandemia, a necessidade de se ter acesso a certas coisas de forma rápida, prática e segura, tornou-se esses mini-mercados muito cobiçados. Cada condomínio começou a olhar isso como uma necessidade e não mais como um luxo. Esses mini-mercados começaram a ficar alocados dentro de cada área comum dos condomínios, ofertando para eles, via QR Code, água, refrigerante, absorventes, enfim, uma infinidade de produtos que facilitam muito o dia a dia de cada uma das pessoas que moram em condomínio e que precisam fazer compras rápidas. Falaremos disso também nas próximas semanas. A pandemia também mexeu com a tecnologia embarcada nos condomínios. Vamos recordar, antes da pandemia, nós víamos a digital, a biometria, como um acessório bacana, um acessório muito bom de acesso e triagem dos moradores em cada um dos condomínios. Quando a pandemia chegou, se tornou um local de contágio e uma situação obsoleta para se embarcar nos condomínios. Passou-se então a entender que havia uma necessidade de novas tecnologias. Começou-se cair em uso, então, o reconhecimento facial. Entrou em um custo mais barato, entrou com uma condição mais plena de uso, entrou com tecnologias mais avançadas e, hoje em dia, a digital, a biometria, é coisa do passado. Vamos falar disso também nos próximos programas. E os seus moradores? O que mudou nos seus moradores? A nova postura dos moradores dentro dos condomínios também força você, síndico, você, administradora, você, prestador de serviço do condomínio, a adotar novas situações, a ser uma pessoa, ser um prestador de serviço diferente do que você era no começo. Eu gosto de dizer que nós temos que ser mais profissionais. Estamos entregando serviços, não há mais espaço para amadores. Recentemente participei, inclusive como palestrante, do Conexão Síndico Net, que o tema era 5 anos em 1. A ideia do Júlio Paim foi trazer para vocês exatamente a evolução que nós tivemos nesse mercado, mas em um contexto profissional. O quanto a pandemia forçou os prestadores de serviço a se qualificarem, a se esforçarem a entregar serviço e prestação de serviço com qualidade para os moradores e para os condomínios. Não há mais espaço para amadores. Repito, se você trabalha com mercado de condomínio e faz isso por hobby, faz isso de repente como uma segunda opção de trabalho, não há mais espaço para pessoas que trabalham dessa forma. Falaremos disso no próximo programa. E comunicação com seus moradores? O que você melhorou? Vamos então pensar. Todo mundo no condomínio. As suas ações. Como que você comunica com as suas ações dentro do seu condomínio? Como que você leva as informações? Como é que você recebe as informações do seu condomínio? Dos seus moradores? A comunicação foi carro-chefe para o síndico nessa pandemia. Se você falhou na sua comunicação, certamente você já não é mais síndico. Se você falhou na sua comunicação, certamente você está encontrando problemas hoje em dia na sua sindicatura. Falaremos também de comunicação nos próximos programas. E essa nova postura e esse novo momento começou também a desenhar uma necessidade lá na frente de se criar dentro do condomínio novos ambientes. O que vai acontecer para o futuro? Sempre que a gente passa por uma movimentação importante de qualquer mercado que seja, ou sempre que você é forçado a rever uma posição sua dentro da sua profissão, é importante você tentar mensurar qual é o impacto para o futuro do que você precisa fazer. E vou fazer uma reflexão com vocês agora do futuro do nosso mercado de condomínio. Temos então as pessoas utilizando mais tecnologia, entendendo que elas podem trabalhar de casa, entendendo que elas podem estudar de casa, entendendo que a locomoção nas cidades, grandes cidades ou até pequenas cidades é cada vez menos importante. Cada vez mais as pessoas vão estar na sua casa e utilizando os espaços do condomínio como lazer, como ambiente de local de moradia, mas também de trabalho. E aí começa a se desenhar um novo perfil de usuário. Um novo perfil de usuário começa a desenhar também uma nova necessidade de novos ambientes. Logo, vamos estar aqui discutindo ambientes como escritórios compartilhados dentro de condomínio, ambientes melhores de academia, ambientes melhores até dos pets. Estaremos discutindo uma amplitude muito maior de uso de dentro do seu condomínio. Digo ainda que o paper use dentro do condomínio logo será muito mais quisto e querido pelos próprios moradores. Esse programa é um começo de discussão do que a gente pode aproveitar da pandemia. Quero deixar um recado importante para você, que é, não saímos da pandemia. A luta é constante. Fique de olho. Não dá para relaxar. Não dá para a gente entender que a pandemia passou. Eu sei que muitas vezes a gente deixa a guarda cair. Muitas vezes a gente está cansado de lutar com essa questão do Covid. Mas, principalmente, nós síndicos, vocês, administradoras, vocês, conselheiros, vocês do mercado condominial, temos que ficar com a guarda levantada e sempre a postos para defender a todos os nossos condomínios, nossos funcionários. Fiquem muito atentos com isso. Vamos aproveitar o que essa pandemia trouxe de bom para que a gente consiga ser melhor. E eu garanto para vocês que o nosso mercado está saindo muito mais fortalecido do que entrou. Acompanhe nos próximos programas e nos siga nas redes sociais. Vai aparecer por aqui qual é o nosso Instagram. Nos acompanhe, mande sua mensagem, participe. Até lá! Legenda Adriana Zanotto